Oi maravilhosas, hoje a gente tem mais um diário da reforma e eu tô num lugar que eu acho que vocês vão amar conhecer, é a Grani Brás Oi maravilhosas, mais um diário da reforma pra vocês e hoje eu tô na Grani Brás, que é uma armoniaria aqui de Foz do Iguaçu E a gente veio escolher algumas pedras pra nossa casa E a gente vai mostrar algumas coisas, eu já escolhi esse fundo aqui pra vocês, porque essas pedras estão encantadas Quero muito que o Fábio, deixa eu levar pra colocar ela lá em casa, ela é linda, eu já vou iluminar ela pra vocês aí Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que é possível vocês escolherem as pedras pra vocês, vocês podem escolher tanto pra bancada, quanto pra piso, pra onde vocês quiserem Olha só que linda, aqui é uma luz solar pequenininha né, mas imagina você colocando a luz iluminação certa aqui por trás, olha que linda Aí você coloca os móveis, faz a iluminação por trás e deixa ela... Vai ficar muito lindo lá na sala, atrás do nosso sofá Eu acho que vai ser que seu próximo marido, vamos Nós já quebramos, não tem dinheiro nem pra comprar os leites do Álvaro e do Olavo Mas vem gente que eu vou mostrar pra vocês várias pedras incríveis Esse aqui é o Versace Só marcas famosas aqui né tio Tem Versace, tem Dolce, tem todas pra você ver Mas olha que lindo o trabalhado dele Tem uma pedra agora lançaram, parece que o nome é Pamela Ferrati Esse a gente não vai colocar nenhum tom tão escuro assim lá em casa, a gente tá procurando os tons mais claros Vou mostrar pra vocês o que acabou de chegar Mas é lindo É maravilhoso Mas a casa tem que ser mais ampla pra gente colocar tão escuro, porque senão acaba diminuindo o espaço Aqui eu já vou pegar, amor, isso aqui ó Eu vou pegar e vou lançar uma linha de bandejas Então tudo que tá aqui, isso aqui não usa Vai virar bandeja Vou fazer bandeja porque é a coisa mais linda pra colocar no lavabo A ideia é que você pode vir e escolher a pedra que você quiser e fazer o que você quiser, o móvel que você quiser O pessoal costuma acompanhar, trazer o arquiteto pra olhar junto também tio? Traz né? Nós preferimos que venha aí e olhe a chapa inteira, ter uma noção melhor lá dentro, levar a mostrinha pequena Só um pedacinho né? Às vezes não visualiza né? Então você pode vir aqui e ver com o seu arquiteto, você vem, você traz as inspirações Às vezes você quer colocar só na bancada, às vezes você quer uma mesa, a gente vai mostrar a mesa que a gente escolheu Às vezes você quer um desenho e o Álvaro tá juntando várias pedras preciosas aqui pra ele Achou uma pedra preciosa aí Álvaro? Sim Caramba, tem muitas aqui né? Vamos vender aí, vamos comprar um barco, o que você acha? Vamos levar pra cá Olha essa pra mim Esse é o branco Panamá, que a gente vai usar pro revestimento do nosso banheiro e também pras bancadas A gente vai colocar tudo no nosso banheiro A pia também vai ser feita com ele né? E daí por isso que a gente escolheu também aqueles metais da bravate no prata Que era pra combinar que a gente achou que ia ornar mais o prato aqui do que o dourado Mas ele é a coisa mais linda É muito engraçado cada pedra, porque ó, aqui tá tudo escuro, essa parte E daí ela vai clareando conforme vai mudando, ó, aqui ó, já tá bem clarinho Essa ela já vem com glitter É, já vem purpurinada Purpurinada Gente, é muito diferente Olha que linda, tem um... Tem uns rubis parece no meio assim E aí Álvaro, beleza? Qual que você vai escolher Álvaro? Qual que você gostou? Essa? Gostou? Esse aqui é o Gabana Premium Olha só como ele é lindo Aí tem o Gabana Gold Tem rajado de verde assim, mas é... Não, é maravilhoso Chique E sai um pouco do convencional né, daquela pedra que o pessoal gosta, aquela clássica Então aqui a gente consegue escolher o seu gosto Se você fala, eu quero uma pedra sim A gente vai encontrar aqui dentro, porque tem umas relíquias aqui Diga Pamela, existe alguma pedra mole? Gente do céu, achei a pedra da minha casa inteira O nome dela é Valentino É lindo pessoalmente O brilho dela é demais É verde como os meus olhos Tá igualzinho né, mãe? Mesmo tom Igual com os dentes Nossa senhora, eu sou apaixonado por verde Não, esse aqui dá pra fazer um quadro né Meu Deus, lindo, lindo, lindo Faz um quadro Imagina colocar ele com a minha foto no meio Nossa, ia ficar um... Splendido Eu tô com esse projeto aqui na minha mão Que é o meu closet vai ser todo cinza E eu tô com essa foto do Pinterest Que eu quero fazer essa sobreposição aqui Então eu estou à procura dessa pedra Mas a gente tem essa aqui Esse azul que é lindo Só que eu gostei muito dessa Que eu acho que ela é totalmente diferente Aquela que eu já havia mostrado pra vocês Eu tenho uns pontos de rubi aqui E é uma pedra totalmente diferente Eu acho que vai casar bem com o cinza E o dourado que a gente vai estar usando no closet E eu tô apaixonada por essa peça Mas estou muito na dúvida Agora eu tô aqui Na dúvida de qual eu vou pegar Pra fazer essa parte do closet Eu gostei muito daquele preto do Galápago Que eu mostrei pra vocês Gostei desse que tem a... Parece como se fosse rubis dentro Aqui você já vem na pedra E gostei muito desse Valentino Que é o verde Que o Fábio se apaixonou Eu acho que a mistura do cinza Com o verde Verde mais escuro E o dourado vai ficar a coisa mais linda E o rosé Que são as cores que estão na minha cabeça Pra fazer o closet Se não o verde É o azul escuro Mas o granito verde Eu acho que tá bem bonito Vou deixar registrado Que mais uma vez Nós mulheres conseguimos O que a gente quer A pedra Do nosso lavabo Vai ser aquela lá Aquela que eu mostrei pra vocês Que eu tô apaixonada Eu vou mostrando agora pra vocês Essa translúcida aqui Gente, ela tá maravilhosa Como o tio ainda não havia cortado Vai ter que me dar mais quatro Como o tio não havia cortado ainda Ele falou assim Não, então vamos cortar essa aqui Então, gente Eu consegui a pedra Que eu queria pro meu lavabo Então é isso O vídeo de hoje A gente termina por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas E um pouquinho Eu tentei mostrar pra vocês A mesa Eu não consegui mostrar A nossa mesa Porque ela já tá virada E embalada Mas quando tiver tudo lá em casa Eu vou mostrar E vocês vão relembrar desse vídeo Eu vou colocar o contato Da marmoraria aqui pra vocês O telefone Vocês podem vir aqui Com os arquitetos Podem ligar Podem fazer pesquisa Porque tem muita pedra Aqui E semanalmente Eles recebem pedras novas Lotes novos Então Quando a gente veio aqui Meu Deus do céu Quando a gente veio aqui Tem mais ou menos Uns 20 dias Não tinha várias pedras Dessas Que tem aqui agora Então A gente não vai mais voltar aqui Porque senão A gente não vai ficar doida Mas eu tô super feliz Que a gente conseguiu Aquela do lavabo E conseguiu essa do closet Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê um like Se inscreva no canal E até o próximo diário de reforma Dá tchau, Álvaro Tchau Beijo Beijo